Música Começa neste fim de semana a 38ª edição da festa de flores e morangos de Atibaia. O evento fomenta a cultura japonesa, as flores e morangos produzidos na região. A abertura da 38ª edição acontece amanhã às 10 horas. No sábado e domingo, o horário de funcionamento será das 9 horas até às 18. Os ingressos serão vendidos na portaria. A Estação Sese de Cultura traz mais uma vez a troca de livros neste sábado. O evento, com o apoio da Prefeitura, acontecerá das 14 horas até às 17 horas. Com o objetivo de incentivar a leitura dos participantes, a Estação Sese de Cultura está sempre proporcionando à população a feira de troca de livros. Neste domingo, a Atibaia acontecerá o cicloturismo rural. Com uma rota de 50 quilômetros de percurso na linha do trem, os ciclistas sairão do balneário às 8 horas da manhã. O destino final será a sede do Jeep Club do Brasil em Batatuba, Piracaia. Gostou? Programe-se e participe! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti